Teste 1, 2, 3, meu nome é Bruno Barreira, eu tenho 23 anos, esse é meu sexto ano em Portugal. Eu acho que inovação é o futuro, são novidades, pode funcionar, pode dar errado, mas no fim o que move o mundo não são respostas, são as perguntas. Eu sou a Karina Fernandes, tenho 22 anos, nasci em Portugal, fui viver em Angola por 3 anos para fazer o secundário, mas depois voltei para fazer a faculdade, a universidade. A minha inovação é PME, as pequenas e médias empresas, porque, por exemplo, no caso de Angola, as pequenas e médias empresas não têm muita atenção, porque o setor económico em Angola é mais focado no setor petrolífero e diamantífero, o que tira um bocado o protagonismo destas pequenas e médias empresas, que na verdade são a grande fonte de rendimento de maior parte das pessoas, não têm tantas oportunidades de empregos nesses setores. Ação. Eu me chamo Luiz, eu sou de Brasília, no Brasil, tenho 24 anos, estou em Portugal, tenho 6 anos. Inovação é você trazer soluções novas a problemas já existentes. Na ciência política, a inovação e a criatividade são muito importantes para você achar soluções e inventar, ou seja, softwares e mecanismos para deixar o seu trabalho mais transparente, mais específico. Chamo-me Mariel Mariana Simas, tenho 21 anos. Para mim, para responder como cabo-verdiana, como uma estudante cabo-verdiana, inovar seria compreender as nossas necessidades como um país insular e inovar de acordo com as nossas necessidades. Meu nome é Wallace Franco, eu tenho 25 anos, estou aqui há mais ou menos 7 anos. Sou de Goiânia, Brasil. Então a inovação para mim é a junção de dois conceitos. Primeiro é a transformação e a renovação que está inserida nisso. A evolução da civilização, de uma sociedade, tem a ver com esse processo de movimentação. Então a inovação entra como esse combustível para a movimentação da sociedade. Para mim, a importância da propriedade industrial, acho que além de diversificar a economia, porque fomenta a criatividade, acho que faz os criadores, os artistas, sentirem-se mais valorizados e mais protegidos, o que é super importante. Na teoria é algo muito fácil. Os códigos de programação já são protegidos por lei, com liberdade intelectual. Agora, na prática, torna-se um pouco mais difícil. Pega o seu telemóvel, tem o mundo inteiro na palma da tua mão. Então, na teoria é algo muito fácil. Na prática, há muitos desafios pela frente. Por exemplo, na questão das patentes. Para a gente seria interessante, patente, no momento que a gente cria algum mecanismo que possa ser utilizado por outras pessoas, ou também na questão das marcas, se a gente for registrar uma marca, esse direito nos dá uma salvaguarda de que a nossa produção vai render para nós e não para terceiros. Esses setores deviam ser mais protegidos, deviam ser atribuídos mais legislação em torno destes tipos de propriedades industriais, que na verdade são o sustento de muitas pessoas. No que toca ao registro dessas criações, dessas inovações, a dificuldade entra num processo muito burocrático. Ou seja, as pessoas, para registarem isso, passam por várias camadas e processos legais e isso desencoraja as pessoas a fazerem isso. Ou seja, facilitar, deixar menos burocrático ou dar mais instrumentos para que as pessoas consigam fazer esse processo de assegurarem as suas obras. Eu quero acreditar que a minha geração tem uma preocupação, tem uma honestidade e vai conseguir resolver, agora há a diferença entre o sonho e a resposta. E como eu falei logo no início, o que move o mundo não são respostas, são as perguntas. E estamos aí na próxima pergunta. Tchau. Tchau.